Pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo totalmente diferente daquele que vos tenho trazido. Até hoje, vamos aqui, isto não é um comparativo, mas é aqui basicamente para tirarmos uma conclusão. Estou a falar do Samsung Galaxy A80 e desta máquina surpreendente que eu adorei, o Azenphone 6. Mas antes disso, vocês já são subscritos no canal. Pessoal, se não são, então subscrevam. Ativem também o sininho, assim irão receber notificações sempre que o novo vídeo sair. Já agora, tem também em baixo todos os links, links esses muito úteis para vocês. E desse lado. Temos então aqui um smartphone, o Azenphone 6, que começa nos 599€, dependendo da memória, ok? 6,64€, neste caso o que eu tenho aqui é de 6,128€ e penso que será 50€ a mais. Acho que não estou enganado nos preços, mas se tiver, por favor, retifiquem e escrevam aí nos comentários. Depois temos aqui um Samsung Galaxy A80, neste caso o equipamento que eu tenho aqui tem 8GB de RAM e também 128GB de armazenamento interno. Este smartphone, um pouco mais caro, ou seja, custa 699€, ou seja, temos aqui 100€ a mais em relação ao Azenphone 6. Bem, vamos ao que interessa, que é o vídeo. Vamos fazer então aqui um pequeno comparativo e assim que eu disser 3, 2, 1, vamos tentar fazer isto em 4 minutos. Vou tentar, para não me alongar, como sempre em todos os vídeos, vamos fazê-lo então agora. Que comece o cronómetro a contar em 3, 2, 1, agora. Temos aqui no nosso Galaxy A80 uma construção em metal, em alumínio e temos então uma tela protegida com o Gorilla Glass e depois temos na parte traseira também o Gorilla Glass. Já aqui no nosso Azenphone 6 temos precisamente a mesma coisa, Gorilla Glass, tanto na frente como na traseira de vídeo e temos também uma construção metálica. Então pessoal, aqui não temos vencedor, há uns equipamentos tão iguais nesse aspecto. Temos aqui no Azenphone 6 cerca de 190g, ele está disponível na cor Midnight Black, ou seja, um preto meia-noite e no Twilight Silver. E no Galaxy A80 da Samsung temos cerca de 206g, ou seja, mais pesado em relação ao nosso Azenphone 6. Preto fantasma, temos depois aqui um Gold, uma cor dourada e temos depois aqui o branco atender para o cinza. Aqui quem vem ser o nosso Azenphone 6. Azenphone 6 6.4 polegadas, Samsung Galaxy A80 6.7 polegadas. Azenphone 6 temos 2340x1080 pixels, Samsung Galaxy A80 temos 2400x1080 pixels, vencedor aqui é o Samsung Galaxy A80. No Galaxy A80 uma tela Super AMOLED, ecrã Super AMOLED, o melhor. E aqui no Azenphone 6 temos um display que é IPS. Ou seja, aqui não restam dúvidas de quem é o vencedor no Samsung Galaxy A80. Temos aqui no Azenphone 6 uma densidade de pixels de 403ppi, enquanto que temos aqui uma densidade de pixels no Galaxy A80 de 393. Um rácio de 19x5x9 e aqui no Galaxy A80 20x9. Ou seja, temos aqui uma tela mais completa, que o vencedor Samsung Galaxy A80. Azenphone 6 temos o Gorilla Glass versão 6. Samsung Galaxy A80 temos também o Gorilla Glass, mas na versão 3. O vencedor sem dúvida que é a Azenphone 6. Temos no Azenphone 6 o Android versão 9.0. Aqui no Galaxy A80 é precisamente o mesmo Android. Vencedores, aqui não há nenhum. Azenphone 6 temos aqui um processador, que é o Qualcomm Snapdragon 855. Aqui no Samsung Galaxy A80 temos um Snapdragon 730. Azenphone 6 temos um Octa-Core 2.8 GHz. Samsung Galaxy A80 temos também um Octa-Core, mas este é 2.2 GHz. Aqui temos o Adreno 640 e aqui temos o Adreno 618. O Azenphone 6 é sem dúvida o grande vencedor. Pessoal, Azenphone 6 temos 6 ou 8 GB de RAM. Galaxy A80 temos 8 GB de RAM. Azenphone 6 conseguimos expandir a nossa memória através de microSD até 1 TB. É isso mesmo que vocês ouviram, 1 TB. Aqui no Galaxy A80, nada. Temos 128 GB e não temos mais possibilidade de expandir a nossa memória. Não restam dúvidas vencedor aqui, mais uma vez, Azenphone 6. Azenphone 6, câmera de 48 MP com abertura focal de 1.8. Temos ainda uma Ultra-Wide de 2.4, uma abertura focal de 2.4 e com 13 MP. Câmera do Samsung, temos então a principal de 48 MP com uma abertura focal de 2.0. Temos ainda uma segunda câmera de 8 MP e esta já com uma abertura focal de 2.2. Pessoal, se eu não tivesse feito o comparativo do vídeo aqui, poderia dizer que não haveria vencedor. Estavam as duas câmeras equivalentes, mas depois de eu ter feito o comparativo, por isso é que eu vos aconselho a verem esse vídeo. Sem dúvida aqui que o grande vencedor, mas de longe, é o Azenphone 6 nas câmeras. Bateria, aqui não há muito mais a dizer. 5.000 mAh, show! E aqui 3.700 mAh, é o vencedor do Azen. Temos possibilidade de colocar dois cartões em ambos os equipamentos, dois nano SIM, dos mais pequenos, e temos então as redes 2G, 3G e 4G. Conectividade. Temos em ambos os equipamentos NFC, Bluetooth e o carregamento através de USB Type-C. Em ambos temos desbloqueio através de reconhecimento facial, desbloqueio através do nosso rosto, mas tendo em conta que esta é uma tecnologia muito mais recente, mais moderna, vou considerar que aqui o vencedor é o Galaxy A80. Porque desbloqueio na impressão digital atrás já existe há bastante tempo, esta é uma tecnologia muito mais recente. Estes equipamentos já foram anunciados há muito tempo, mas não estão disponíveis. Aliás, este Galaxy A80 já está mais disponível propriamente do que o Asus. O que eu quero dizer com isto? O Asus foi um equipamento que foi anunciado primeiro e ainda não está disponível para os seus utilizadores. Neste aspecto eu acho que o Asus deveria pensar, porque é muito importante mais para a frente quando ele estiver disponível. Se calhar já existem outros equipamentos superiores ao mesmo preço e os seus utilizadores não irão acabar por comprar o Asus. E eu acho que nisso o Asus está a perder. Agora aqui no Samsung ele já está disponível, por exemplo na Amazon já é possível encontrar o Galaxy A80. Aqui temos, aliás, o nosso grande vencedor é sem dúvida o Asus Zenfone 6. E para além disso, e como eu falei no último ponto, temos um equipamento que é muito mais barato. É isto só. Já agora, este foi o primeiro vídeo que eu trouxe deste tipo ao canal. Digam-me se gostaram deste tipo de vídeo, porque vocês são o mais importante para darem a vossa opinião. Se vocês não gostaram, eu não trago mais ao canal este tipo de vídeos, mas se gostaram, digam-me aí. Escrevam nos comentários para eu saber se irei trazer mais ou não. Bem, agora vou mesmo ter dito. Já sabes, e como eu digo sempre, sorri cada dia, amo a cada hora, mas principalmente desfruta cada segundo. Já sabem pessoal, o meu nome é Ricardo, este é o teu canal, Ricardo Tex, e vemos, vemos, como sempre, no próximo vídeo. Vá! Fui! 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 Fui!